Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, sem mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E antes de mais nada, eu queria convidar você a participar das nossas lives na Trovo, tá? Tá tendo live todos os dias, é bem simples, você faz um cadastro, pode ser pelo celular ou direto no site Você assiste a nossa live junto a pontos e tá tendo sorteios de Dan Coins Vamos sortear 100 Dan Coins nesse final de semana, uma Dan Coins é um real, é, tá? Então tem um dos nossos horários das nossas lives aqui, ó, tá? De manhã até as duas horas, né? Depois das seis até as meia-noite, beleza? E a live da manhã das dez até as duas, até as três, são outros jogos como Valheim e Eurotruck Se prepara, tem um conteúdo bacana E à noite fazemos lives também só de Warframe, tá? Das seis até meia-noite só Warframe Então se você puder fazer uma continha aqui na Trovo, eu espero você aqui, beleza? Aqui ó, trovo.live Dan Robson, show? Vamos dar uma olhadinha no que o Baro veio? Vamos no nosso Baro, vou deixar o jogo solo e vamos ver o que veio no nosso Baro Baro, Baro Kitty, cadê o nosso Baro? Está aqui a mensagenzinha dele Cadê o símbolo do Baro? Aqui ó, Saturno Será que esse bebê inteiro pode ir lá? Vai ser A4? Acho que vai ser A4 isso aqui, né? Bom, gente, agora eu vou estar com o nosso conteúdo diário do Warframe, tá? Dei uma sumida aí, mas é que nossa live está muito louca Então se você vai participar Será que é bacana? Cada cinco minutinhos na live você ganha uma moeda Com duas moedas você pode comprar bilhete de sorteio e tem uma lojinha nossa também, rapaz Nossa lojinha tem um monte de itens para resgatar Seja live, junta as moedas, resgata Warframe, armas Tem dancoins para resgatar também Tem sorteios de periféricos, rapaz Tem danbox, vale a pena você participar da nossa live Se puder vir aí, tá? Todos os dias eu estou na Trovo Só vou colar aí, show? Vamos lá, nosso açarinhozinho aqui, normal Vai ter mensagem? Que mensagem veio aqui? Comunicação, mensagem Ah, o Baro, o nosso Baro Já acabei de chegar, Baro Vamos ver o que tem de bom no nosso Baro Esse aqui é sexta-feira, hoje Esse aqui é o terceiro Baro? Quarto Baro, né? Quarto, né? Não, quarto não Estamos no mês, mês três É, não, eu acho que é o terceiro e o quarto Baro Vamos lá Vamos ver o que nós temos aqui Interessante, Baro Vamos ver, Baro Kitter Opa Ui, eu não tinha uma coisinha aqui, hein? Eu não tinha esse, cara O que é isso daqui? Ui, é um poster novo? Para o contrário? Poxa Ah, sim Ah, eu vou comprar Eu gosto de colocar um poster na minha É diferente, né? Don't Don't be Afraid Uma coisa assim Tá contrário Tá contrário, né? Eu acho que tá contrário Beleza, legal Diferente Ah, esse Prime aqui é o de Corpo a Corpo Prime Contra Corpos, né? Mais 55% de dano Contra Contra Vale a pena pegar isso aqui, gente Tá? Olha lá Prime Smith Corpos 55% de dano Em Corpos Na arma contra corpo Legal Eu tenho isso aqui? Tenho Jolt Tá? Pistola Vale a pena pegar Com certeza Esse Prime aqui Pistola Vamos pegar isso aqui? Eu não tenho, né? Dano contra Grineer Aumenta isso 55% Vamos comprar aqui, ó Tem que ter Isso aqui Escopeta Opa 100% de capacidade de carregador Tá É Porque se você não tiver Beleza, entendeu? Compra Mas O fundamental É isso aqui, ó Esses três aqui Principalmente, tá? Temos o que aqui Ah, isso aqui É máscara de sentinela Não vale a pena Gastar com isso aqui, não Esse também Eu passo Ah, tem mais coisa embaixo O bônus, cara É muito Ducati São três dias, né? São 40 platinas, né? Vale a pena? Meu Você vai 40 Ducati Você vai vender muito mais Ó, presta atenção Se você pegar bastante itens Se eu vender Dá muito mais platina Do que você pegar E transformar em Ducati Não vale a pena Não vale a pena Ah, isso aqui também Não vale a pena Espectro Nem pensar Aí aqui é gosto, tá? Eu não gastaria Isso aqui Pô, viu que foi bonito Essa porcaria, né, meu? Ai, rapaz Eu não gastaria Mas eu gastaria agora Puta, que pariu Que legal, meu Olha Olha Pô, interessante, né, meu? Isso aí é gosto pessoal Tá, Zilok Aqui já é uma arma, tá? Beleza Pra maestria Aqui é skin Tá? Maestria Essa arma aqui, rapaz Eu não sei Maestria Não tem jeito Aí temos aqui um glifo Não é tão caro Outro Monumento Cavate de bronze Decoração Meu passo Aqui é pra gosto pessoal Tá? Vale a pena Aí você tem o conjuntinho Eu acho legal isso aqui, meu Eu quero queira na Ivara Isso aqui Eu acho bonito, meu É dois ou um só que vem aqui? Tá, é o par, né? É o par Tá, beleza Menos mal, né? E aqui também embaixo Das botinhas Isso eu acho bonito isso aqui Temos se andando Dá pra fazer umas coisas bacanas Se andando, né, ó? Tá interessante isso aqui, sabia? Tá, isso aqui Que é o ornamento Tá Por quanto do cat? Sem Decoração da nave Tá Pistola Skin Vale a pena? O barulho é com bastante coisa, né? Ele veio Bom Bom Oh, ia Só tem mais uma coisa embaixo ainda Peraí Mais outra arma Mas se é um Olha Decorio Essa velha tem que pegar Essa aqui, viu? Eu já peguei isso aqui? Já peguei Outra Hum Ah, tem que pegar essa aqui Esse é bom Muito bom Porque aumenta o dano, ó 187% Gente Vale a pena Vale a pena Vale a pena Aí temos o que aqui também? Ah Não vale muito a pena esse aqui, não O glifo Eu acho bonitinho Peguei Opa Isso aqui Temos o que? Oh, a vastiloc Vastiloc Vale a pena Opa, rapaz Veio bom esse bar Veio bom Veio bom E aí, Nard Precisa pegar Essa arma Três armas Tá vendo? Essas duas armas E essa Tem que pegar Os primes Com certeza Tem que pegar também Tá? Esse aqui Dá até pra brincar Até dá pra você deixar Passar um pouco, tá? Mas o resto Tem que pegar E eu vou pegar Ducatzinho aqui Eu gostei disso aqui Beleza? Só vender um Um trem aqui Gostei desse pôster, rapaz Eu gostei do pôster Cadê a maquininha Pra vender aqui? Vamos lá Vou vender aqui Vou ficar adquirido Vender algumas coisinhas Pandeiro Vender uma pandeiro O que mais eu tenho aqui? Só Eucariste Mais duas Esse aqui Isso, ó Tá bom Aqui, ó Pronto Vou pegar aquele pôsterzinho Gostei Peraí, gente Espero que tenham gostado Do nosso bar Ele veio bom Veio bom Vou comprar esse aqui Vou pôr na minha nave Tá? Bom Eu daria uma nota 5 pra ele Veio bacana Veio bacana Fala, gente Antes de mais nada Se você puder participar Da nossa live Mais uma vez Eu te convido A participar Da live Da Trovo Pode pôr no celular E é bem simples Cada 5 minutinhos Na live Você vai ganhar uma moeda Com duas moedas Todos os dias Sem sorteios Solteio de Warframes De Warframes De Warframes De armas Riven Estão sorteando Um monte de coisa Lá Então Se você puder participar Da nossa live Hoje É só a partir das 6 horas A nossa live Começa De Warframe Eu só quero assistir Do Warframe Então beleza Warframe É das 18 Até as 24 horas E outros jogos Separados Do Warframe Estou jogando Das 10 da manhã Até as 2 3, 4 horas Falou? Então mais uma vez Se você quiser fazer uma continuatura Você será muito bem-vindo Falou, gente? Então até mais Valeu Valeu, gente Até mais Valeu